A CIDADE NO BRASIL Hoje eu vou plantar um beijo nessa novinha Hoje eu vou plantar um beijo nessa novinha Ela passou no meu trabalho e pegou meu whatsapp Só me vê na rua tá mandando foto sua Hoje eu vou plantar um beijo nessa novinha Hoje eu vou plantar um beijo nessa novinha Convidei ela pro beco, ela me mandou joinha Convidei ela pro beco, ela me mandou joinha Eu falei tá bom a sete, ela a sete não dá Porque até as oito eu tenho que estudar Mas depois das oito, ousadia vai rolar Hoje eu vou plantar um beijo nessa novinha Hoje eu vou plantar um beijo nessa novinha